Três exercícios de mobilidade e propriocepção para tornozelo que você pode fazer na sua casa. Fala corredores, bom dia! Hoje a gente vai trazer três exercícios de mobilidade de tornozelo e propriocepção que vocês podem fazer na sua casa ou antes da corrida ou de forma separada para estar trabalhando a parte de tornozelo, panturrilha, soleário e quadríceps, no caso. Vamos lá! O primeiro exercício é um exercício simples de equilíbrio. Então a gente vai começar unilateral, eleva o joelho. Se você quiser abrir o braço, fica mais fácil. Pode deixar parado também, pode jogar o braço para frente, Silvio, vamos lá. Tudo isso faz com que você tenha maior dificuldade na hora de equilibrar. Silvio, traz a perna esticada para frente. É uma variação, fica um pouquinho mais difícil também. Lembra que a perna que está fazendo força é a perna de apoio lá. O joelho vai ficar um pouquinho flexionado da perna que está no chão. Uma outra variação, volta a perna e abre lateral. Aí, esse também vai estar trabalhando o glúteo médio da perna que está aberta. Troca a perna. A gente está fazendo um exercício de tênis, tá pessoal? Mas quem quiser, estiver em casa e quiser fazer ele sem tênis, é até melhor para poder trabalhar mais ainda a parte de propriocepção do pé lá. e você vai ter mais desequilíbrio ainda se você estiver sem tênis, tá? Variação para esse exercício ficar mais difícil também. Silvio, volta com a perna reta lá. É só fechar o olho. Sobe a perna. Se você fechar o olho, você vai desequilibrar mais ainda. Então, também é uma variação para deixar ele mais difícil. Aí, para quem tem uma plataforma mais instável, a gente pode também fazer ele no disco. Só toma cuidado para não virar o pé. Equilibra lá em cima. Subiu. Já vai balançar bem mais. De tênis é muito ruim. É melhor fazer descalço. Para quem quer trabalhar com um disco e está um pouquinho com medo ali por causa do equilíbrio, de cair, você pode encostar ele, por exemplo, na parede e aí você encosta uma mão na parede, tem uma base de apoio, mas também vai desequilibrar, por exemplo, mais do que ficar só com o pé paradinho lá. O próximo exercício é um exercício mais de mobilidade, é o exercício 2, que a gente vai trabalhar bastante solear. Então, mostra lá, Silvio, solear. Aqui, ó. Mais embaixo. Isso aí, solear. É um exercício de mobilidade. Vai jogar a perna para frente. Você pode fazer ele em pé. O calcanhar tem que ficar no chão. Então, eu vou dar o zoom lá no calcanhar. Vamos lá. Na perna da frente. Joga o joelho para frente, Silvio. Joga mesmo. Vai lá. Isso. O calcanhar não pode sair do chão. O de trás pode sair? O de trás pode sair. Aí, volta. Isso. E a gente pode fazer ali mais ou menos 10 a 15 repetições. Volta lá de novo. Isso. Uma outra variação desse, para quem está em casa e pode botar um tapetinho no chão e tudo mais, é colocar o joelho no chão e aí joga lá para frente, Silvio. Aí, volta. E vai de novo. Isso. Esse, para quem quer trabalhar mobilidade, é excelente. Muitas vezes a gente tem ali uma musculatura um pouco mais travada da perna. Então, às vezes a gente vê corredores ali que reclamam que quando está correndo a panturrilha dói, embola. E muitas vezes é por causa de falta de mobilidade de tornozelo lá. Esse exercício é excelente para isso. Lembrando que o calcanhar não pode sair do chão. Leva lá para frente. Isso. Pode botar a mão na parede também? Pode botar a mão na parede também. E é isso. Então, exercício 3. É a flexão plantar. A gente pode fazer, vai trabalhar a panturrilha ali, né? Que é o gastroquinêmio. É a parte maior da panturrilha. O que alguns corredores chamam de? Batata da perna. Vamos lá. Você pode fazer ele numa superfície plana, né? Geralmente os iniciantes vão fazendo a superfície plana. Sobe e desce. Não precisa ficar em isometria. Subiu e desceu. Vai lá. Varia ou não? Pode manter só esse, por exemplo. Agora vamos variar. Botam aqui, ó. Dobram a perna. Isso. Pode fazer unilateral. Pode segurar ou apoiar a lateral de frente ou de lado. Pode trocar a perna. E para quem quiser deixar ele mais difícil. Se você tiver uma superfície. Onde a parte de trás do pé. Dá a mão aqui. Vamos lá. Fique mais baixo. A gente consegue. Olha lá, Silvio. Desce. Isso. Isso. Aí passa um pouquinho lá, ó. Do chão. Isso. Também pode começar com dez a quinze repetições. Duas a três séries. Intercala. Pode fazer uma só? Pode fazer só uma. Vocês viram que eu pedi a mão do Vini para não encostar a mão aqui, né? Muito cuidado quando precisa fazer esse exercício na praça, no parque. Não encoste a mão em poste nem nada para não levar um choque, tá? Então é isso, pessoal. São três exercícios, mas que a gente pode trabalhar variações em cima deles. Quem gostou, dá o joinha lá. Segue a Fox nas redes sociais. Segue o programa Quilometragem. Qualquer dúvida, manda um recado lá que a gente tira para vocês. O importante é ajudar e fortalecer aí, trazer exercícios de fortalecimento para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.